Olá, meus amores, tudo bem? Começando mais uma semana, tá? Nós estamos já na reta final aí do nosso livro, já pra começar as avaliações. E hoje, dia 29, em português, nós vamos realizar a correção da página 63, tá bom? Coloquem aí na página 63 pra acompanhar a correção e tirar as dúvidas, tá certo? Então, vamos lá. Na primeira questão diz assim, ó, leia outro cardápio. Nós temos um cardápio semanal, né? Então, agora vamos observar aqui, ó. Atenção, esse cardápio foi elaborado para uma família específica, ou seja, ele não vale para todos. É preciso que o profissional de saúde avalie a pessoa ou a família para poder elaborar o cardápio mais adequado. É aquilo que eu falei pra vocês, né? O cardápio tem que ser elaborado de acordo com a necessidade da pessoa, né? Então, a gente não pode seguir qualquer cardápio, tá certo? Na segunda questão diz assim, qual é o título desse cardápio? Então, você vai colocar cardápio semanal, tá? Na terceira, o que significa a palavra semanal no título? Então, gente, significa que o cardápio foi elaborado para uma semana, tá? A quarta questão, o cardápio foi elaborado para um período específico? Que período é esse? Então, você vai dizer que o cardápio, né? Você vai colocar o cardápio que o cardápio foi elaborado para a semana de 28 do 3 de 2017 a 1º do 4 de 2017, tá bom? Aí, logo abaixo dessa questão, na quarta, ele traz aqui uma informação, ó, dia 1 ou dia 1? Primeiro, em língua portuguesa, o dia que inicia o mês é nomeado como primeiro, tá bom? Para os demais dias, usa-se o numeral cardinal, dia 2, 3, 4, tá certo? Informaçãozinha bacana. Quinta questão, assinale os elementos presentes nesse cardápio. Então, vamos lá. Nome dos dias de semana? Correto, pode marcar. Nome dos meses? Não. Nome das refeições? Correto, pode marcar. Ilustrações de alimentos? Correto, pode marcar. Ilustrações de crianças? Não. Horário das refeições? Correto, pode marcar. Sexto, o cardápio tem por função listar os alimentos recomendáveis para cada refeição? Correto, essa é uma função do cardápio, né? Indicar os principais nutrientes de cada alimento? Não nesse caso, tá bom? Então, isso não marca. Ensinar a preparar refeições saudáveis? Também não. Então, o primeiro quadradinho, correto. Sétima, esse cardápio está no formato de tabela, ou seja, as informações estão dispostas em linhas e colunas. Pinte a linha de café da manhã de amarelo e a coluna de quarta-feira de verde. Então, vai ficar dessa maneira que vocês estão observando agora, tá? Vamos agora para a oitava questão. Para ler esse cardápio, é preciso cruzar informações. Por exemplo, qual é a refeição indicada para o jantar da segunda-feira? Então, a gente pode observar que é arroz, torta de peixe, feijão preto com alguns legumes, né? Salada de brócolis, aipim e pirão. Essa aí é a refeição indicada para o jantar de segunda-feira. Na nona questão, observe a coluna com o nome das refeições. Quantas, letra A, quantas e quais são as refeições indicadas para serem feitas em um dia? Então, são indicadas seis refeições, tá? Café da manhã, almoço e sobremesa, lanche da tarde, jantar e sobremesa, tá bom? Letra B, entre essas refeições, quais as principais e quais são as pequenas refeições? Anote no quadro. Então, nós vamos lá, tem as refeições principais e as pequenas refeições. Então, as principais são café da manhã, almoço e jantar, tá? E pequenas refeições, lanche da tarde e sobremesa. Percebam aí, gente, que nas refeições principais há mais variedades e também há mais quantidade de alimentos. Então, em consequência isso, as refeições principais, elas geram um consumo maior de nutrientes, tá certo? Já o lanche, gente, ele é indicado para que a pessoa não sinta fome entre uma refeição e outra. E aí ele conta com a menor quantidade de nutrientes, ok? Então, agora nós vamos para a décima questão. Então, leia a linha do café da manhã, olha só. Nós temos a refeição, café da manhã, segunda-feira, suco, né? De goiaba, leite, pão integral. Aí nós temos a de terça, de quarta, quinta e sexta, o jeito que tá aparecendo aí. Na letra A, o que há em comum entre os alimentos indicados para o café da manhã? Então, gente, em comum há, né? A presença de uma ou duas bebidas, né? Café, leite ou suco, certo? E um tipo de pão, francês, integral, torrada, tapioca, certo? Acompanhado de frios, que é queijo, ouro e queijão e ovo, ok? E na letra B, nesse cardápio faltam dois dias para completar a semana. Quais? Sábado e domingo, né? Letra C, por que você acha que não aparecem esses dois dias? Você justifica sua resposta. Então, gente, você pode dizer que é possível, né? Que essa família não faça todas as refeições em casa, né? Ou que tenha uma flexibilidade maior com as refeições. Então, você pode dar essa resposta, tá certo? Então, nós vamos ficar por aqui. E agora, na correção, e agora eu vou explicar para vocês sobre a variação linguística com palavras com EI. Então, essa variação linguística, gente, de palavras com EI, ela é bem simples. Então, presta atenção que eu vou explicar para vocês como funciona. Então, na fala popular de algumas regiões do nosso país, do Brasil, é comum a supressão do som representado pela letra I. Em palavras com ditongo, EI, ok? Então, é importante que a gente esteja sempre atento à escrita dessas palavras. Por exemplo, tinha como assim a supressão do I em palavras com EI, com ditongo, EI? Assim, gente, por exemplo, quando eu falo a palavra peixe, peixe, né? Eu falo peixe, né? A gente quase não escuta o I, né? A supressão do I. Aí, isso, às vezes, leva a gente ao erro, né? Então, a gente tem que prestar atenção na escrita das palavras. Então, peixe, olha só o I aí, a supressão do I, às vezes, a gente suprime ele, né? Então, é assim que funciona, tá? Vou dar mais um exemplo. Palavra requeijão, requeijão, ó, o I fica suprimido ali. Então, a gente tem que prestar atenção na escrita dessas palavras, né? Para que a gente escreva correto, não esqueça de colocar o I, né? Às vezes, a gente suprime o I e só escuta o som do E. Requeijão, requeijão, né? Mas tem o I ali, tá certo? Então, é importante que a gente preste atenção. Então, é isso, gente. Eu vou solicitar para vocês que façam agora a atividade da página 66. São duas questões, tá? Agora, preste atenção. A segunda questão, você vai realizar da seguinte maneira. Lá diz assim, ó, anote as palavras que o professor vai ditar. Então, agora, eu vou ditar as palavras para você anotar, tá? Prestando atenção nessa questão aí da supressão do I, tá bom? Você vai anotar, é escrevendo corretamente as palavras que eu vou dizer, tá bom? Então, preste atenção. Lembrando que essas palavras que eu vou ditar é para a segunda questão da página 66, tá bom? Então, vamos lá. A primeira palavra. Peixe. Vou repetir. Peixe. Dinheiro. Dinheiro. Queijo. Queijo. Requeijão. Requeijão. Janeiro. Janeiro. Peito de peru. Peito de peru. Primeira. Primeira. Feira. Feira. Leite. Leite. Ok? Então, agora, vocês vão fazer a atividade da página 66. Caprichem, tá? Tenho certeza que vocês vão acertar tudo. Então, nós vamos ficar por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Um beijo e até a próxima aula.